E aí galera, beleza? Eu vou passar mais um exercíciozinho usando a língua. Agora eu vou fazer o efeito de dar uma nota aqui e outra nota aqui. No caso só, mudando a posição da língua. A primeira coisa, a gente vai ter que usar o Tongue Blocking. Tapa com a língua 1, 2 e 3. Com o canto da boca você vai soprar o 4. Depois eu vou jogar a língua para o outro lado e vou soprar com 1. Treinou isso? Começa a fazer. Sopra, sopra, expira, expira. Dó, dó, ré, ré. Depois começa a andar. É isso aí. Valeu!